E aí gurizada, tudo certo? Olha aí o upgradezinho que eu fiz na moto Bauzinho da Give Eu acho horrível a moto com um baú, né? Mas esse eu acho que ficou bem legal a estética, não ficou... Aquele trambolhão E ele é bem na medida certa Olha aí Novo ângulo de filmagem Tô aqui no Postive, vou sacar um dinheiro Estou indo lá no Electro Comprar um óleo pra moto, vou fazer a troca Olha o filtro Eu vou antecipar a troca Porque é o seguinte Eu ia trocar com 2.500 km Mas agora a moto com... Quase 2.000 Eu fui olhar o óleo e vi que tá bem preto, cara Tá no nível, mas tá preto E eu sinto fazendo assim que ele não tá... Eu não sinto a viscosidade, entendeu? Tá estranho Aí pra... Pra evitar qualquer dano Eu vou fazer essa troca antecipada aí Ah, por que que tu botou a câmera ali? É que é o seguinte Eu comprei um capacetezinho da Bell E... E a frente dele não tem um ângulo legal pra meter o... O adesivo E aí eu fiquei com pena de... De colar que nem eu fiz nos outros Então vai ficar aqui por enquanto O outro tá tirando menos com esse capacete Vem de boa Olha aí, meu Radarzinho Eu ia passar Se não fosse essas tartarugas Eu ia passar fedendo Bom Pessoal que tem tenereia e phaser aí Eu já tive duas phaser Mas eu não lembro O do motor É bairro idoso pra caralho, né? Não lembrava Esse é um dos motivos também Para que eu efetue a troca Antecipada, né? Pra ver se para o ruído e tal Eu vou botar o motor 2050 mineral Como eu tava fazendo Com todas as minhas outras motos E vamos ver se fica legal Dá um shoutinhozinho ali Ah, não veio É um animal E... Queria fazer um convite também Pra você que tem uma tenereia Especialmente pra você que tem uma tenereia Pra gente marcar de dar uns rolés aí com o pessoal Trocar umas experiências Dar umas risadas Mentir um pouco Conhecer uns lugares legais aí Que o Rio Grande do Sul tem Eu sou aqui da região de Porto Alegre, né? Se você for também Mas o convite pode ser também Sinta-se convidado Você que tiver uma BROS Uma XTZ Uma Tornado Lander Falcon XT660 Vamos lá, amiguinhos Vamos dar uns rolezinhos off-road Light, né? Nada absurdo, né? Porque XTZ atravessa até Tornado, XTZ E XT660 atravessa deserto, né, cara? O bagulho é off-road total Graças a tenereza É que elas não são 100% Pra função off-road Mas dá pra brincar legal Então, pessoal Fica esse convite aí Quem quiser Deixa um recadinho aí no comentário E bora dar uns rolezinhos É que assim, ó Eu gravo esses vídeos aqui pra mim, tá? Sei lá, daqui uns anos eu vou estar velho Vai que eu não posso andar de moto Vai ser algumas memórias E como eu não tenho HD Eu salvo no YouTube, né? E... Eu resolvi Já que eu tenho uma certa visibilidade Por que não aproveitar pra fazer umas amizades, né? Então, bora lá, meus amigos Bora lá que... Tem muita estrada legal pra conhecer no Rio Grande do Sul aí Pra desbravar e tal E vamos lá Em Odimel com a tenereia ainda Após um mês A moto me surpreende a cada dia É muito conforto É o consumo dela que é bem... Bem baixo, né? Pro desempenho dela Que é bem acima de uma 125 O consumo não é... Não é nada Se comparado a uma 125 Eu botei esse baúzinho da... Da... GIV Ele não interfere em nada Aqui o corredorzinho Pode vir Ele é adequado, né? Pro... Pra os itens básicos do dia a dia Pra você não precisar ficar levando mochila Eu levava mochila pra cima e pra baixo Joga pra dentro do baú e pau no gato Eu tenho um baú pro torque grandão Aqui é 40 e poucos litros Então eu fui ver Sem querer eu descobrir Que ele serve na mesma base Então quando eu tiver alguma coisa mais volumosa Vou utilizar dele Eu tô com medo dessa moto Nessa questão do quadro aí Que ficam falando de quadro trincar E caralho é a 4 Mas o meu mecânico lá Diz que nunca viu isso acontecer Então... Há quem confiar, né? Um mecânico Que mexe casualmente na moto Ou nos proprietários que tem a moto E andro pra cima e pra baixo Eu tenho medo, né? Porque eu já tenho 100kg quase A megaveta é em 60 Só aí já extrapola a capacidade da moto Se bem que, né? 150 e poucos quilos Que a capacidade dela É barbada de tu, né? De tu extrapolar E não se vê a moto rachada por aí Vamos acompanhar o que se passa Vamos tentar, né? Não colocar aquele reforço de corrente Do lado que eu não sei se funciona Mas eu acho feio pra caralho Mais peso A moto já é fraquinha Botar mais peso nela É, eu tenho pena Deixa eu ir, tia Não te preocupa Não te assusta Eu gosto da resposta dela Quando quer se desvincilhar de um trânsito Assim, meio trancado Que nem ali Que toquinho na aceleradora Ela vai embora Sem pestanejar Então tá, curiosidade Cerrando o vídeo por aqui Um abraço a todos E valeu!